Vitório Medioli se mostra um gênio, literalmente. Vitório Medioli ofereceu para Ronaldo a construção do estádio do Cruzeiro na cidade de Betim, em Minas Gerais. A grande sacada do negócio de Vitório Medioli vai ser no quesito transporte. A facilidade para se chegar no estádio do Cruzeiro, em Betim, vai ser muito maior por parte da região periférica de Minas Gerais, região metropolitana do estado de Minas Gerais, do que é hoje feita no Mineirão. Para vocês entenderem um pouco, esse mapa da cidade de Betim, Contagem e Belo Horizonte, que são cidades próximas uma da outra. A grande sacada de Vitório Medioli é que na cidade de Contagem, que fica entre Betim e Belo Horizonte, está se implantando um sistema chamado SIM, que é o Sistema de Integração de Transporte. Esse sistema que está sendo implantado pela cidade de Contagem, ele tem uma participação significativa para a viabilização do projeto. Nesse mapa que vocês estão vendo aí, o mapa de Contagem, reparem no bairro Eldorado e na região do Petrolândia. Essas regiões vão ter bases desse sistema, desse SIM, o Sistema de Integração de Transporte. E ambos os bairros, eles vão fazer a ponte entre as regiões metropolitanas, como se mostra aí nesse mapa do SIM, onde vai ter a parte onde é divisa com Belo Horizonte e onde é divisa com Betim. Criando uma facilidade, tanto para o torcedor do centro, quanto para o torcedor das regiões metropolitanas, ter acesso ao estádio com transporte público, com valor pasmo de, às vezes, até mesmo R$ 10, R$ 12,00 o transporte para chegar. Hoje, para uma pessoa sair da região metropolitana e ir até o estádio Mineirão, custa, em média, R$ 25,00 por pessoa. Ou seja, em ida e volta, cada pessoa gasta em torno de R$ 50,00 para ir ao Mineirão. Uma família de três pessoas daria o valor de R$ 150,00 apenas para ir até o estádio. E esses custos serão muito reduzidos. Neste mapa que você está vendo aí agora, a parte em azul, a população gastaria em torno de R$ 12,00 para estar indo até o novo estádio do Cruzeiro. A parte em vermelho é até R$ 15,00 para estar indo até o estádio do Cruzeiro. E na parte amarela, a população gastaria em torno de R$ 10,00 para estar indo até o estádio do Cruzeiro. O próximo mapa agora, mostra o entorno da população que conseguiria chegar até o estádio de transporte público, gastando menos de R$ 20,00, isso mesmo, menos de R$ 20,00 para ir até o estádio. Isso vai viabilizar e muito, mas muito, muito que a torcida compareça aos jogos do maior de Minas. A proposta foi feita pelo Vitório Medioli e agora só falta o patrão aceitar. Aceita aí, Ronaldo!